Juros médio do cartão de crédito superam 451% ao ano. É o que mostra a pesquisa realizada pela ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças. Confira. A taxa média de juros cobrada no cartão de crédito atingiu em agosto o patamar de 451,44% ao ano. É a maior taxa anual desde outubro de 1995, que foi de 459,53%. Entre julho e agosto, houve alta de 0,07 ponto percentual nos juros ao mês cobrados na modalidade, que subiram de 15,22% para 15,29%. Na sequência está o cheque especial. De 293,79% ao ano, a taxa passou de 296,33% ao ano, em agosto. É o maior nível desde março de 1999. Segundo a ANEFAC, os juros para pessoa física aumentaram de 8,09% ao mês em julho para 8,13% em agosto, o que representa uma taxa média de 155,48% ao ano. Foi a oitava alta no ano e a 23ª consecutiva. Das seis modalidades pesquisadas, cinco registraram aumentos nas taxas em agosto. Apenas o juro do financiamento de veículos se manteve inalterado. Segundo a ANEFAC, diante do atual cenário econômico que aumenta o risco de elevação dos índices de inadimplência, a tendência é que as taxas de juros das operações de crédito voltem a ser elevadas nos próximos meses. Apenas o juro da ANEFAC, diante do atual cenário econômico que aumenta o risco de elevação dos índices de inadimplência. Apenas o juro da ANEFAC.